Eu não suporto o Okuyasu, é sério. Jojo tem muitos personagens interessantes e pra todos os gostos. E é normal que alguns deles venham a desagradar uma boa parte da fandom. Mas sinceramente, tem um que me deixa a pé da vida. E esse é Okuyasu Nijimura. Como eu odeio ele! Ele é o melhor amigo do protagonista da parte 4. Mas isso não impede Okuyasu Nijimura de ser incompleto e suportável. Hoje vocês vão me xingar e me chamar de sem coração. Eu tenho certeza disso. Mas eu não tô nem ligando. Porque apesar de tudo, eu sou puro. Pura maldade! Hoje eu vou contar pra vocês o porquê Okuyasu Nijimura é um dos personagens mais insuportáveis do universo de Jojo. Só que antes, não se esquece do protocolo Liz. Like, inscrição e sininho. Deixa o ouro a orar nesse like. Quando você deixa o protocolo Liz, você ajuda a cultura de Jojo a se espalhar. Ajuda a disseminar essa cultura de homens afeminados com encostos super poderosos. Meu nome é Otávio Reis, conhecido como o gordinho mais gostoso vivo. E me segue lá no Instagram, arroba Otto Anisog. E você tá no canal Jojo 99. Okuyasu é com certeza o pior Jojo entre os heróis. Não existe criatura nesse universo que eu mais odeie. E é por isso mesmo que eu vou explicar o quão horrível é esse personagem. Quem que é Okuyasu? Okuyasu é um dos aliados da quarta parte de Jojo. Diamond is Unbreakable. Como de costume com os Joe Bros, ele é apresentado primeiramente como um antagonista. Mas após ser derrotado, ele vira um grande amigo de Josuke Higashikata. Sua primeira aparição acontece no episódio 3 de Diamond is Unbreakable. Ele prende o pescoço de Koichi entre o portão. E em seguida, seu irmão mais velho atira a flecha que tem poder de dar stand às pessoas no pescoço do Koichi. Então, ele tem um pequeno confronto com Josuke. Em que revela sua habilidade de stand, o The Hand. O The Hand em si é um stand humanoide com força física até considerável. Já que ele deu um certo trabalho para o Josuke. Mas sua habilidade especial é a de apagar o espaço com a sua mão direita. Depois de repetidas vezes apagar o espaço entre ele e Josuke, só para ter o prazer de dar um murro na cara dele, Josuke consegue tapeá-lo. E o The Hand puxa alguns vasos de planta que estavam na frente de Josuke. Esses vasos se deslocam até o próprio Okuyasu pelo corte de espaço e acertam o seu rosto. O que deixa ele apagado temporariamente. E Josuke vai atrás de Koichi, que havia sido levado para dentro da casa. Okuyasu acorda e vai tentar ajudar seu irmão. Mas na verdade, ele só atrapalha e faz Josuke perceber o ataque do Bad Company. O que acaba fazendo com que ele mesmo seja atingido e salvo por Josuke. Que apenas pede para que ele não tente interferir mais. Okuyasu fica tocado pela compaixão de Josuke e o ajuda a resgatar e curar Koichi. Após Josuke derrotar seu irmão e Red Hot Chili Peppers matar Kei e o Nijimura. Okuyasu se junta a ele e eles viram grandes amigos. Bom, sinceramente, considerando a infância de Okuyasu, a forma como ele era completamente humilhado e rejeitado pelo seu irmão, eu realmente esperava que ele fosse ser um personagem complexo, com uma evolução bem construída. Mas o que recebemos, na verdade, é um personagem completamente inútil. Na verdade, se ele fosse inútil, seria muito melhor. Mas ele não é só inútil. Se ele fosse um inútil tradicional, que não agrega em nada, e só fica ali porque é engraçado ou bonitinho. Mas nem isso. O Okuyasu, além de não ajudar em nada, ele ainda cria mais problemas. Eu já vou dar exemplos da inutilidade dele. Só que eu preciso recomendar algo pra você, que não vai ser inútil igual ao Okuyasu. Me diz aí, você já pensou em colecionar os mangás de Jojo? Se sim, eu tenho uma oportunidade incrível pra você. Na descrição desse vídeo e no comentário fixado, eu deixei links pra vocês adquirirem os mangás de Jojo em português. Não se preocupa, vai chegar, é seguro. E além de contemplar a obra do Araki, você ajuda esse canal a continuar existindo. Um grande exemplo disso é em uma das muitas lutas contra o Red Hot Chili Peppers. E essa luta até que começa de forma promissora. Mesmo que a culpa dele ter conseguido aparecer tenha sido do próprio Okuyasu por levar um aparelho que o Chili Peppers poderia se infiltrar. Já que o Chili Peppers era um stand com poderes de eletricidade. A gente poderia facilmente ignorar isso. Já que logo depois, ele se mostra um bom estrategista e deixa o Red Hot incapacitado e tudo mais. Ou seja, esse animal conseguiu derrotá-lo em um lugar que ele nem mesmo teria pra onde fugir. Tudo que ele precisava fazer era esperar 30 segundos que o Josuke e o Jotaro levariam pra chegar até eles dois e pronto. Tudo estaria resolvido. Mas não, Okuyasu tem a mente de uma batata. E com duas frases, o Chili Peppers conseguiu fazer ele acreditar que na verdade era tudo um plano dele pra atrair Josuke e Jotaro perto o suficiente pra ele acabar com eles de alguma forma. Qualquer pessoa minimamente normal pensaria, ah, esse cara tá me tirando de otário. Você acha que eu vou cair nesse papo? Mas estamos falando de Okuyasu, que é uma das criaturas mais assustadoramente burras do universo. Então, ele acaba caindo nessa história e tenta atacá-lo com seu stand. Esse ataque destrói metade do corpo dele. Mas revela um cabo de eletricidade subterrâneo. Além de ter uma rota de fuga, ele também aproveita pra arrancar o braço de Okuyasu e tentar matá-lo igual fez com seu irmão. O que me deixaria até feliz, de tanto que eu odeio ele. De qualquer forma, Josuke usa seu braço decepado pra trazê-lo de volta intato. Essa derrota completamente humilhante faz Okuyasu perceber que ainda tem problemas relacionados à forma como seu irmão tratava ele. E a gente pensa, bom, daqui pra frente ele vai evoluir. Mas eu respondo, não, ele não evolui. Agora vamos mergulhar no mais profundo, puro e genuíno poço de inutilidade que Okuyasu nos oferece. Em todas as partes de Jojo, o Jo-Bro sempre tinha alguma luta em que ele ganhava por conta própria, sem precisar de influência externa. Inclusive na parte 4, nós vemos isso com o Kuit e o Rohan, que eu também nem sei se pode ser considerado um Jo-Bro. Mas o Okuyasu, que já era um Jo-Bro mais próximo, simplesmente não ganhou absolutamente nenhuma luta. Ele no máximo ofereceu uma leve ajuda nas lutas que o Josuke protagonizava. Mas ele mesmo não servia de absolutamente bosta nenhuma. E pessoal, eu não tô falando de alguém com um stand meio merda. Como por exemplo, a primeira forma do stand do Kuit, que é um completo lixo. Mas mesmo assim, ele venceu o Tamami Kobayashi. Mas nem é esse o caso. Estamos falando de um stand como o The Hand. Um stand absurdamente forte. O stand literalmente apaga o espaço. E o pior é que em algumas situações, vemos ele usando o stand de um jeito. Em outra ocasião, onde isso seria extremamente necessário, ele simplesmente não fez nada. Eu já queria perguntar pra você aí. Comenta agora. Na sua opinião, qual a maior burrice do Kuiasu? Um exemplo muito interessante é a luta contra o Shigeti. Eles passam por inúmeros problemas por causa daqueles 500 mil capetinhos que são o Harvest. O stand do Shigeti. Além de ficarem correndo atrás dele da forma mais humilhante possível. Sendo que poucos episódios antes, ele literalmente tinha se teletransportado com seu stand pra chegar em uma moto em alta velocidade. Inclusive, ele podia ter feito a mesma coisa com a mão do Yoshikage Kira que tava flutuando até ele. Depois do Josuke usar seu Crazy Diamond nela. Ele já sabia a direção em que o Kira tava fugindo. Era só sair pulando igual um macaco que alguma hora iria conseguir encontrar o Kira na multidão. Porque poderiam ser 300 pessoas circulando naquela cidade e naquele horário. Mas o desgraçado do Kira estava com um terno roxo. Com a mão decepada e tudo ensanguentado e totalmente esbagaçado. Nem por uma desgraça que ele não tinha como pensar nisso. Como é possível? O cara tem um dos stands mais apelões de Jojo. E parece que a cada dia ele acorda pensando. Nossa, como eu vou usar o meu stand da forma mais burra possível hoje? Eu te odeio, Kuyaço. Eu te odeio. Ok, eu perdi a compostura por um momento. Vamos voltar pra nossa análise extremamente centrada. Mas aliás, você sabe o que nunca deixa você perder a compostura? As camisetas da Kikamiza Bizarra. A loja tá com uma promoção incrível. Como vocês sabem, a Kikamiza Bizarra tem as melhores camisetas de Jojo. Eu só perdi a compostura porque tô gravando vídeo sem a minha camiseta da Kikamiza Bizarra. Tem essa de todos os Jojos, essa do Josuke Higashikata, essa do nosso querido Jill Brando, essa do melhor Jobro, Koichi Hirose e mais de 30 modelos diferentes. Mas dessa vez, você tem a chance de pagar mais barato. Porque a Kikamiza Bizarra tá dando um cupom de 10% de desconto. É só digitar o cupom JOJO10 e isso no final da compra. Não perde essa chance. O link da Kikamiza Bizarra vai estar na descrição e no comentário fixado. Até esse ponto, eu já tinha perdido completamente as esperanças nesse cara. Já havia aceitado que ele era um completo perdedor. Mas a luta final estava se aproximando. Então, eu tive um pequeno lampejo de esperança. Talvez o Kuyasu tenha a sua redenção. Às vezes, talvez ele pode acabar fazendo alguma coisa extremamente incrível e me faça pensar que ele não é esse completo boboca que o anime pintou. Eu estava certo? Nem um pouco. No começo da luta contra Yoshikage Kira, em um certo momento, ele chega perto bastante pra atacar Josuke com o Killer Queen. Então, o Kuyasu tem a ideia genial de usar seu stand pra tirá-lo de perto de Josuke. E isso dá certo? Não. Porque não era um simples ataque, mas sim a bolha explosiva do Stray Cat, que pipoca ele totalmente. Aqui eu dou um certo desconto pra ele, porque de qualquer forma, ele fez isso pra proteger o Josuke. E na verdade, até que funcionou. Porque se ele não fizesse nada, teria sido o Josuke no lugar dele. E ele seria burro demais pra vencer Yoshikage Kira por conta própria. Mas mesmo assim, nem aqui eu consigo suportar o nível dessa idiotice. Quando você tá lidando com um homem que pulveriza qualquer coisa que ele toque, o mínimo a se fazer é ter toda a cautela possível pra garantir que ele não vai inventar qualquer coisa tirada da bunda. Ele podia ter usado The Hand pra cortar a mão do Kira fora. Podia ter feito outras 15 milhões de coisas. Mas em vez disso, ele preferiu simplesmente puxar um cara com um assistente demoníaco completamente pra cima dele. Senhor, como isso é possível? Como um personagem pode ser tão burro? O cara não aprendeu nada nas últimas 500 vezes em que ele se deu mal por não pensar direito. Tudo bem, vamos prosseguir. Eu não vou dizer que fiquei feliz quando o anime dá a entender que ele morreu. Sinceramente, o Okuyasu era tão otário que eu só fiquei indiferente. Pra mim foi mais uma burrice como de costume. Nada de especial. Bem diferente do que aconteceu com a morte dos Joe Bros antes dele. Mas quando ele voltou à vida, eu fiquei a uns 30% Ah, que legal, o Okuyasu não morreu. E fiquei 70% Ai meu Deus, por que esse cara não morreu? Além da decepção por saber que nenhum Joe Bros iria morrer nessa parte, óbvio. Mas tudo bem, ele voltou, salvou o Josuke uma segunda vez e ele cita sua experiência de quase a morte e podemos perceber que a partir dali ele realmente iria evoluir. Porque ele tomou a decisão de voltar pra Morio e consequentemente voltar à vida, sozinho. Sem precisar da ajuda do seu irmão ou de mais ninguém. Mas do que adianta? A parte 4 acaba. Nesse mesmo episódio, a gente passou mais de 30 episódios vendo esse cara sendo um completo otário. Pra ele ter 5 minutos de uma cena emocionante. É tudo que você me oferece, Araque? É sério, é tudo que você me oferece? Apesar do Araque, às vezes, não me entregar tudo que eu quero o que é totalmente normal, afinal ninguém é perfeito ele traz muita coisa boa. E com essas coisas boas, saem vídeos bons do canal Júdio 99 tipo esse que tá na tela, que fala sobre a teoria do verdadeiro poder do Júdio que não é parar o tempo. Também tem esse vídeo de top 10 dos stands mais poderosos de Júdio. E também, a gente ranqueou os vilões de Júdio. Qual que você acha que é o vilão mais poderoso? Você gostaria de ganhar um stand? Tem um vídeo aí sobre todas as formas de se ganhar um stand em Júdio. E aí, você escolhe o próximo vídeo. Vocês são massa e não fumem maconha.